Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem atacante que está com uma situação bem encaminhada para reforçar o furacão Estamos falando de David, 22 anos de idade que pertence ao Metalites da Ucrânia Jogou pelo Vitória e chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Atlético Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV e deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de David Na temporada 2021, na última temporada do futebol brasileiro Lembrando que o jogador tem 22 anos de idade, 1,79m Jogou toda a temporada pelo Vitória Vamos lá 59 partidas em 2021 42 delas como titular 11 gols marcados, 5 assistências, ou seja, 16 participações diretas para gol E era praticamente a primeira temporada do David Como profissional, número bem expressivo 3 pré-assistências 37 passes para a finalização 109 arremates com 43% de acerto no gol adversário Desperde sua posse de bola em média 10 vezes a cada 90 minutos Sofreu 136 faltas, tomou um cartãozinho amarelo E não foi expulso nenhuma vez do David Na temporada passada Torcedor Rubro Negro, quero saber de você O que você achou desse quadrinho? Isso é empolgante? Esse quadrinho com esses números que nós acabamos de ver? Conta pra gente nos comentários Claro que eu vou dar o meu parecer sobre isso Mas antes tenho que trazer promoção pra vocês lá na Centauro Com o cupom FBSCOUT10 Isso mesmo, só colocando ele Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro Tem inclusive camisa oficial do Furacão Saindo com descontão Usando o nosso cupom Eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso cupom O link pra camisa do Furacão Se você quiser outro produto não tem problema Clica no nosso link, procura lá pela Centauro Outro produto, coloca o nosso cupom E é só correr pro abraço Beleza? Rebobinando Voltando Falando no quadrinho Números expressivos do David, né? Pessoal, fez uma ótima temporada Em 2021 Vitória não foi nada bem Foi rebaixada da Série B Pra Série C do Campeonato Brasileiro Mas ele conseguiu sobrar na turma Conseguiu o seu ponto de destaque da equipe Ao longo de toda a temporada Iniciou alternando entre banco de reservas Titular Mas Reta final da temporada Já no segundo semestre Já era uma peça fundamental Um titular absoluto do Vitória Ao longo da temporada Entregou 16 participações Diretas pra gol Esteve relacionado pra praticamente todas as partidas Não se machucou Nem nada disso Chegou a iniciar em 2022 Fiz uma partida pelo Vitória Depois foi Lá pro Metalista Teve um embrólio todo com a equipe Esse problema da guerra Tá voltando Pro futebol brasileiro Então a nível técnico A nível de momento Chega bem Chega com confiança Pra reforçar o Furacão Porque a sua última temporada Foi de alto nível Fisicamente Talvez não chegue assim Voando como os outros atletas Porque não entra em campo dele De janeiro Tá parado A gente não sabe nem se ele Tá conseguindo treinar direito Por essa questão da guerra Mas também nada Que um meizinho aí Não resolva Não deixe ele na ponta dos cascos Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Ele tem um metro e 79 Um jogador de 22 anos De idade Força física Velocidade Por onde ele pode jogar? Como ele vai ajudar o Furacão Na temporada 2022? Chamo na tela A gente vê Mapa de movimentação Mapa de calor Do jovem atleta Na temporada passada E não tem muito mistério A gente olha aí E percebe Que um jogador atacante De lado de campo Pode cair pela direita Pode cair pela esquerda Preferencialmente Pelo lado esquerdo do ataque Fica bem claro Por esse mapa de movimentação Mas é um jogador jovem Ainda tem força física Tem até uma altura razoável Quase um metro e oitenta Nada impede que ele evolua Vire um segundo atacante Pode até ser um falso nove Em determinados momentos Mas a princípio Pelo que ele mostrou Na temporada passada Chega pra ser um atacante De lado de campo Jogador de velocidade Vai partir pra cima No drible No drible Tem um poder razoável De finalização Pra um jogador jovem De velocidade Então chega Pra ser uma boa alternativa Pelos lados do campo Pro furacão Beleza? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de David Pra reforçar o Atlético Bem claro Que a gente acabou de perceber Por esse quadrinho Que o David Tem uma carreira curta Por enquanto Tem a temporada de 21 Disputada Como profissional Fez um jogo Em 2022 Depois parou Não tem assim Um grande recorte Mas poder analisar Do jogador Mas ele foi formado Numa equipe grande Mesmo que esteja em crise Suprima Financeiramente Falando Técnica E tudo mais Que tem direito De estar numa equipe grande De Vitória Uma equipe que costuma formar Bons jogadores Teve grande destaque Dentro de um time Muito bagunçado Que foi o Vitória Na temporada passada Claro Contexto de Série B De brasileiro Agora vai encarar Libertadores Vai encarar Série A Vai encarar um outro tipo De desafio técnico Mas sinceramente Ainda mais aproveitando Essa oportunidade De crise lá na Rússia Na Ucrânia Você poder buscar Um jogador desse nível Provavelmente num custo Mais baixo Do que você buscaria Numa situação Contratual bem favorável Para o Furacão Eu acho uma ótima Captação Inclusive no final Da temporada passada Indiquei ele Naquele nosso vídeo De Série B Como um dos grandes destaques Da competição Para times da Série A Do brasileiro O Furacão foi lá Bocanhou Um jogador Que provavelmente Outros times grandes Aqui no Brasil Também teriam interesse Provavelmente tiveram Tentaram Contratar também O Furacão vence Essa disputa E traz um ótimo jogador Que tem força física Tem bom poder de finalização Tem boa capacidade de drible Tem velocidade E ainda tem muita margem Para a evolução Achei uma ótima Contratação Do Furacão Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora eu quero saber de você Se gostou Dessa contratação Se concorda Ou se discorda Na minha opinião Se aproveitou O nosso cupom Lá na Centauro Conta tudo isso para mim Nos comentários Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça de ativar o sininho Que vem muito mais scouts por aí Valeu! Na Bet Nacional Tentas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou? Ganhou? Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Da Jogo Tentas profetizando E aí Aqui